Música Meu nome é Hideraldo Colle, mais conhecido por Hideraldo Belmec. Estou em Jaraguá há 32 anos, morava em Campos Novos antes. Vim para Jaraguá, trabalhei por 12 anos na VEG. Aí, saí da VEG, comecei a trabalhar na Belmec. Hoje é 25 anos, estou lá na Belmec. Um dos motivos é sair como candidato, como liderado da Belmec. Sou casado com a Cristina, tenho dois filhos, um com 28 anos e outro com 19. Política, eu estou há 8 anos. A convite do deputado Carlos Chudini, que me convidou para ser candidato a vereador na eleição passada. E fui o oitavo mais votado na eleição passada. E essa, que vê, trabalhando um pouco mais com o apoio da família e cheguei a ser o segundo vereador mais votado. Tem um trabalho, eu e minha esposa, já de muitos anos, de ajudar as pessoas carentes. Então, esse resultado das urnas, para mim, como candidato, não foi surpresa. Na eleição passada, a gente já foi o oitavo colocado, sem ter feito um esforço muito grande. E daí o deputado Carlos Chudini me deu um puxão da orelha e disse, tu tem potencial, só tu correr atrás. E daí foi o que aconteceu, trabalhou mais, a minha família também se envolveu um pouco mais. E daí o resultado deu na urna. A gente tem andado no Jaraguá todo, visitando as famílias carentes. E a gente vê onde a pessoa está necessitando, que não tem condições de nos poder comprar um remédio. A gente está hoje, desde quando a Belmec existiu, a gente está há uns 18 anos que a gente trabalha ajudando essas famílias. E esse trabalho que a gente vem fazendo, e minha esposa, nunca foi pensado em política. A gente ajuda, a gente está ajudando, manda o coração, porque a gente também já teve um passado com dificuldade. E a gente sabe quando é aquela família que precisa comprar um remédio, às vezes com uma criança e não tem aquelas condições. Então a gente achou melhor a gente começar a ajudar. Já que a gente tem um... hoje venceu um pouquinho na vida, a gente pode ajudar essas pessoas aí também. Minha proposta, junto com o prefeito eleito Edito, foi uma das que a gente mais bateu, foi a saúde e educação. Hoje, a gente andando aí na rua, não só durante a campanha. Eu tenho acompanhado junto já com o deputado Carlos Chudini, tu vai nesse posto de saúde de madrugada. Eu não admito uma cidade que nem Jaraguá do Sul, pessoas têm que ir uma hora da manhã no posto de saúde para pegar uma ficha. E às vezes chega lá uma hora e já não tem mais. Então eu acho que Jaraguá do Sul não pode chegar nesse ponto, tem que ter mais médicos para atender. Então isso, a saúde, para mim, educação vai ser uma prioridade número um. Tem bairro aí que não tem o segundo grau, que não tem a colégio. Seria uma área também que quero trabalhar bastante também na área de esporte. Hoje tem bairros aí que não tem uma área de lazer, não tem um ginásio. Eles também quero trabalhar em cima disso. Eu quero conversar com o deputado Carlos Chudini, com o deputado federal Mauro Mariani, para ver se a gente busca alguns recursos para trazer para Jaraguá. E quanto projeto a gente vai estudar ainda. Eu quero trazer, é verbo, trazer dinheiro, para ver se a gente consegue construir esses colégios onde está faltando, ginásio de esporte. E eu já tive uma conversa com o deputado Carlos Chudini, com o deputado federal Mauro Mariani, e todos os dois disseram que estão com as portas abertas, sem que eu assumir aqui para conversar com eles. Então esses recursos, eu quero ir atrás. Eu tenho uma amizade muito grande com o Ditte, não só da política, tenho amizade já de muitos anos. E a gente fez essa coligação junto com ele, tem o vice-prefeito que é do meu partido, e tem uma relação ótima com o Ditte, não vejo problema nenhum em ajudar ele, e tenho certeza que as portas vão estar abertas para mim lá em qualquer momento que precisar. Eu quero agora agradecer as pessoas que confiaram em mim, esses 2.659 votos, dizer que eu vou honrar essas pessoas que me votaram e confiaram em mim, honrando o meu nome e o nome deles juntos, e trabalhar para toda Jaraguá. E aí E aí Tchau.